Ué, cadê a minha casa, pelo menos está de noite, mas pelo amor de Deus, cadê a minha casa? Ué, ela estava aqui, é para você que não sabe, aqui em Minecraft Pandora, bem aqui tinha a minha casa, eu juro, eu juro que tinha, meus aldeus estão tampados aqui, eu estou ouvindo eles, mas cadê a minha casa, será que ela caiu do barranco, não, ué, vou perguntar, alguém viu minha casa, sei lá, vai que alguém viu, porque eu não vi, roubarão, roubarão ela no futuro, vamos roubar ainda, Ô LG, roubarão tua casa, cadê a minha casa? Roubarão, roubarão, no futuro? Não, ô, 5 diamantes, o chú devolvo tua casa, como assim? Uma mágica, foi mágica, foi mágica, foi vocês que roubou? Não, não, então como você devolve, se vai ser robô? Isso aqui, robô, sua casa está dentro da cápsula, qual discurso é a minha casa de volta, que está ficando de dia, estou com medo, eu não tenho 5 diamantes, cara, vai rápido, tá ficando de dia, tá bom, tá bom, não vou comprar nada, na real, eu quero meio pé, não vai comprar nada, estamos juntos, Vem, eu pego de pé, é, LG, tua casa está pela metade, porque não dava para pegar tudo, vem cá, vem cá, vem cá, eu quero minha casa, que eu estou com de dia, como que casa? Ai, eu fiz isso, não, está de dia, arruma por favor, fica aqui embaixo, ae, boa, boa, ae, está de dia, vê se está certa a parte do mansão deão, Dina, eles estão bem? Pô, acho que está tudo certo, a gente não mexeu nada aqui embaixo, não, só pegou a corda de cima, meu Deus, minha casa tinha sumido, Mauro, roubaram minha casa, ô, roubarão, né, cadê os 32 ferro pela casa? Eu não sei se eu tenho 32 ferro, quantos ferro você tem? Eu vou ver, então, eu posso dar todos os ferros que eu tenho para vocês, você tem dois, um, não é possível, você está mentindo, dropa o que sobrou aí, Olha os baús lá, a Dina, a cada 3 minutos, vem roubar minha casa, ela sabe que eu não tenho nada, ele é pobre, viu? Ô, rouba, pega a casa dele, volta, pega a casa dele, volta, pega a minha casa, não, eu acho que eu vou pegar de volta, tá, seguinte, LG, ó, os teus itens, então, que faltou da tua construção, ela está aqui, e o resto da tua casa está aqui, beleza? Então, muito obrigado, foi um ótimo negócio, valeu, tchau, o que é isso, cara? Eles roubam minha casa, e eu tenho que construir ainda, está faltando um montão, meu Deus do céu, calma, está tudo certo, se eu não me engano, está todos os blocos aí dentro, Minhas paredes aí, ó, mano, grudando os blocos na parede, vocês roubaram tudo na minha casa, mano, a tua parede tem o telhado, ó, o que é aquela decoração ali na sua? Ó, ó, qual é que é, qual é que é, tá maluco, pô, aproveitaram, né, aí, Zé, deu, deu bom, viu, brigada, vai, vai embora da minha casa, tá, tá, valeu, LG, valeu, lagado, lagado, tá tudo travado, ó, para de fazer bullying, para de fazer bullying, vai, cadê a internet, olha, cadê a internet, cadê a internet, cadê a internet, vai, cadê a internet, ô, Zé, toma cuidado, Zé, toma cuidado, que é esse cara que roubou a minha casa, quer que eu dê um jeito nele? Pelo amor de Deus, cara, tem família, pelo amor de Deus, cara, por favor, mas só piora o servidor, cara, só piora, deixa eu ver se minha casinha tá inteira, pelo menos, meu caixão tá aqui, minhas tralhas tá aqui, minhas outras tralhas tá aqui, pelo menos ficou inteira, coitada da minha casa, não era mais fácil eles só terem roubado os ferros do meu baú, se era o que eles queriam? Aliás, bom dia, gente, tudo bom com vocês? Vamos se vingar, vai no vídeo dos dinos e comenta, o LG transformou vocês em vampiro, cuidado, eu transformei? Não, mas eles vão ficar com medo do sol e vai funcionar, não, melhor ainda, comenta, o LG transformou em vocês em vampiros e vocês tem que usar guarda-chuva, cuidado, daí eles vão ficar andando de guarda-chuva à toa, é esse meu plano. Bom, a parte boa é que eu acabei de perceber que eles botaram um item a mais ali no canhão, então a gente ganhou vários itens, que nem era, meu, de qualquer forma, mais um dia de Minecraft Pandora, né, meu povo? Então, quem curte essa série, já deixa o gostei e se inscreve, que é muito importante, deixa eu gostei, deixa eu gostei, deixa eu gostei, só pra convencer vocês a deixar o gostei, eu vou tocar a música do like, deixa o like, deixa o like, se inscreve, pelo amor de Deus. Deixa o like, se inscreve, virou rock do nada, acho que não é a música, espero que tenham gostado. Enfim, vamos dar uma olhada em como estão os nossos aldeões, porque pra quem não sabe, ontem nós fizemos uma farm muito bonitinha, uma casinha pros Ardeão, pra nós ter comida infinita e eles terem onde morar. Olha que bonitinha a casinha nova dos aldeões, é uma gracinha, né, segura, confortável, bem legal, né, e tem um aldeão que escalou tudo aqui, pelo amor de Deus, cara, desce, você vai se machucar, pronto, bem melhor. Eles gostam de subir nos negócios que nada a ver, eu vou trocar esse aqui de lugar, pra eles não ficarem subindo, porque senão eu tenho medo deles se machucarem. E agora que a gente tem os nossos aldeões, um local seguro, confortável e agradável pra eles, a gente tem sangue infinito com eles. E eles são locais bons pra morar, tem cama, lugarzinho pra ler livre, pra conversar, tá todo mundo feliz, até um cardeirão roxo. E eu andei pensando, tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, por exemplo, como vocês podem ver, o jogo não é tão claro pra mim. Sendo bem honesto, eu sou um vampiro bem fraco, por mais que eu tenha alguns poderes, mas eu ando devagar, sou fraco na água, eu não vejo no escuro, eu não consigo transformar ninguém em vampiro. E eu tava dando uma olhada e eu acho que já está na hora da gente evoluir como vampiro. Tá vendo aquele 1 ali embaixo, bem roxinho, é o nosso nível. E eu queria finalmente sair do nível 1, quero prosperar na vida da vampira. E esse é um dos nossos objetivos de hoje. Mas uma coisa que tava rolando é uns comentários de vocês, que vocês pediram pra dar um jeito aqui no interior da minha casa. E eu até que eu gostei da ideia de vocês, então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar todas essas tralhas que eu tenho aqui, eu vou organizá-las lá em cima. Mas vai ser num passe de mágica. Olha a transição do Enderman. Nossa, ficou até de dia, você viu? Transições de melhor... Até apareceu uma plantação aqui. A real é que eu esvaziou os baús daqui tudo, ó, bonitinho. Ó, ó. E agora todas as coisas estão aqui e organizadas. O que na real é extremamente ótimo. Bom, deixa eu disparar um pouquinho mais dessas arvrinhas pra cá, pra ficar bonitinho. Não sei, eu acho que fica fofinho na parede de casa. E agora que os nossos baús são organizados, é bem mais fácil fazer as coisas da base, né? Mas a real é que eu também queria dar um grau aqui. Por causa que eu queria colocar umas artes que vocês estão fazendo pra mim no Lajota Vampiro. De qualquer forma, nós precisamos fazer o resto dos móveis da nossa base. E eu faço os móveis... Olha, eles estão usando a guarda-chuva, que fofura. Boa tarde, tá mó sol, né? Ô, mó sol, você viu? Tá soarzeira, né? Ô, tá maluco, hein? Será que chove hoje? Ah, tomara, né? Nós já temos sombinha. É, então, podia, né? Voltando ao assunto. Quando eu vou fazer móveis, eu venho aqui na casa dos dinos, porque eles têm a bancada de fazer móveis. Aí eu coloco argila, madeira e pedra. E eu posso criar qualquer um desses vários blocos. Tá, tá tudo bem, moço? Você perdeu alguma coisa aqui dentro? Oi, eu tô criando móveis. Ah, pode que... Tá, tá bom, tá bom. Fica bem, tá, gente? Tamo junto. Ó, eu tava pensando e... Se eles entram toda hora na minha casa pra me roubar, eu posso entrar na deles também, né? Justo, né? Justo, né? Comentem aí. E eu nem tô roubando, eu que trouxe meus itens aqui dessa vez. Aí, prontinho. Várias coisas. Agora é só começar a decorar nossa casa. E pra isso, por mais que eu tenha arrumado tudo agora há pouco, eu vou ter que fazer um novo baú da bagunça. Que por enquanto vai ficar exatamente aqui. Eu vou quebrar tudo que tem dentro da minha casa. Aí a gente coloca nesse baú aqui. E agora o espaço tá todo livre pra gente decorar. Por enquanto eu vou deixar o meu caixão aqui. O meu sótão. Ah, e se eu dormir nessa cama fica de dia. Então eu posso dormir tanto de dia quanto de noite. Que interessante. E agora eu vou espalhando os móveis que a gente pegou aos poucos. E é assim que ficou a nossa casa. Se liga. Temos uma cozinha aqui, ó. Vibes. Cabeça de ênimo. Uma mesa aqui, ó. Pra sentar, jantar, conversar. A vista continua pra lá. Bigorninha. Local pra ler uns livros. Um armário que dá pra guardar coisas. Baú também pra guardar coisas. Mesa de cabeceira. Cama. E tudo que eu preciso. Eu quero trocar os tijolos da nossa casa. Por tijolo vermelho do Nether. Pra ficar mais... Vampiresco. Mas em outro momento. Aí as outras bancadas, por enquanto, eu trouxe pra cá. E o nosso caixão também. Agora entra a parte da nossa evolução como vampiro. Como eu tava dizendo nos últimos vídeos. Eu quero ser um vampiro mais forte. E eu descobri que se a gente clicar aqui no dentinho de vampiro. E depois clicar nesse outro dentinho de novo. Vai mostrar as nossas habilidades. E a primeira, obviamente, é virar um vampiro. A segunda habilidade é a divisão noturna. Bem no nível 2. Custando dois pontos. E a gente tem todas essas habilidades aqui pra desbloquear. Então a gente vai ter que passar por todas essas até chegar nelas. Por exemplo, visão noturna. Uma regeneração mais forte. E vai chegar o momento que a gente vai poder transformar as pessoas em vampiro também. Mas isso não é uma treva muito fácil. Normalmente pra gente evoluir como vampiro. O ideal seria ter um local pra isso. Mas como eu já construí muito por hoje. Eu acho que eu vou fazer aqui no meu quintal mesmo. E o que eu preciso fazer é um altar da inspiração. Eu vou usar madeira e um container de sangue. Vamos aproveitar que tá ficando de noite. Que é o melhor momento pra gente. E vamos coletar tudo que eu preciso. Areia. Olha como esse oceano é escuro. Espero que no futuro eu consiga enxergar aqui. Ferro. Eu preciso pegar quatro desses ferros aqui. Agora a gente só volta pra nossa casa. E vamos esquentar os ferros. E é até bom que hoje é uma lua cheia. Porque é um dia especial. É como se a lua estivesse no seu ápice. O melhor momento pra alguma coisa como essa. De qualquer forma. Vidro, vidro, vidro. Madeira. Ferro. Container de sangue. Com isso agora temos nosso altar da inspiração. E podemos fazer o ritual. Eu acho que um bom local pra fazer ele pela primeira vez vai ser aqui no nosso quintal. O problema é... Pra eu evoluir como vampiro eu tenho que encher esse altar de sangue. Mas não pode ser um sangue puro. Então o sangue dos aldeões não vai servir. Tem que ser um sangue que tem um pouco de maldade. E eu sei exatamente onde ele conseguiu isso. Ô Zé, pelo amor de Deus, tá aí? Tô. Me ajuda num negócio? Que negócio? Você vai ser bem pago. Tá bom. O que a gente vai fazer? Você vai me ajudar numa coisa. Pode crer, mano. Fica aí, não se mexe. Bom, eu não sei muito bem se o pessoal... Bota pra quê, mano? Pera aí, Zé. Antes de ser o pessoal do servidor sabe que eu sou um vampiro ou não, eu acho que o Tuguin sabe que eu sou um vampiro, mas o resto do pessoal não sabe. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro eu vou guardar todo o sangue de aldeão pra não misturar. Vou pegar três garrafas aqui. E vou fazer uma injeção pra enganar o Tuguin de que eu vou pegar o sangue normal dele. Mas no fundo eu vou estar pegando o sangue de vampiro usando os dentes. Tá bom. Você tá pronto? Agora eu tô. Não, relaxa, relaxa. Ó, o que vai acontecer é o seguinte. Eu tô fazendo experimentos. E pra esses experimentos eu preciso encher aqui de amostra de DNA. Digamos que um pouquinho de sangue. Só que não pode ser o meu. Aí eu tenho uma seringa aqui. Não vai machucar, mas eu queria pegar o seu. Porém, com isso você vai sentir fome. Então eu te dou pão. Tá bom, tá bom. Um pack de pão. Você tá disposto? Tá bom, tá bom, tá bom. Bora, bora, bora. Eu sou forte. Não vai doer, não. Vou pegar até uma cadeira pra você sentar. Pera aí. Pera aí, vai. Vai ser muito sangue. Vai ser o suficiente. Como vai ser o suficiente? Eu não sei. Pegar essa cadeirinha aqui pra ele vai ser boa. Ó, senta aqui e fica olhando pra minha casa. Tá bom. Vou te dropar o pão pra você se sentir fome, tá bom? Tá bom, tá bom. Vou usar a seringa, tá? Tá, tá, tá. Ai, 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 ai. Nem doeu, vai, ô xixê lento. Ai, para, para. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, já é o suficiente? Oi? Ainda não é o suficiente. Precisa de mais. Vai, vai, vai. Vai doer só um pouquinho, tá? Vamos ver. Ainda não. Mais um pouquinho, tá bom? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Mais um pouquinho. Ah, não, não acaba. Pelo amor de Deus, agora eu vou morrer. Nossa. Acho que foi. Foi! Eita, e agora? Bom, parabéns, você ganhou o pão. Ô, obrigado, mano. O que mais? Eu vou ganhar mais do que? Pode levar essa cadeira de lembrança. Obrigado, mano. É isso? É isso, pode ir embora, viu? Muito obrigado. Bom, a noite ainda está acabando, mas... Será que a gente já realmente evoluiu como vampiro? Aqui diz que a gente está nível 2. Funcionou. Eu posso ativar e desativar o poder. Agora nós enxergamos no escuro. Mas esse é só o nosso primeiro de muitos poderes vampíricos. E a maioria deles são coisas que vocês nunca viram no Minecraft. E se eu não me engano, agora quando a gente pega sangue, ele vem mais. Ou quando a gente bebe, rende mais. Algo assim. Mas as coisas estão evoluindo pra lá, JPVP. GG. E logo, logo, a gente vai liberar o poder de infectar os outros. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só.